A estrela da manhã, William Greenhill, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, Apocalipse capítulo 22 versículo 16 Cristo é a brilhante estrela da manhã, especialmente porque tal estrela anuncia a boa nova de que o dia está raiando, quando a estrela da manhã aparece o dia está próximo Cristo também trouxe a boa nova de que o dia se aproxima e que a noite chegou ao fim Em Lucas capítulo 2 versículo 10 e 11, sobre a encarnação de Cristo, o anjo disse aos pastores Não tem mais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo povo É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor E então, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem Na noite da ira de Deus havia passado e o dia do favor de Deus raiara, Cristo trouxe de volta o sol do favor e a bondade paternal de Deus e o amor para nós Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimilo dos seus pecados, graças a entranhável misericórdia de nosso Deus Pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte E dirigir os nossos pés pelo caminho da paz Lucas capítulo 1 versículo 77 e 79 A boa nova chegou Agora o dia está próximo e Cristo trouxe de volta a imortalidade e a vida ao mundo Essas se manifestaram pela chegada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O qual destruiu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho A noite da ira de Deus havia passado e o dia do favor de Deus raiara